Fala pessoal, tudo bom com vocês? Mais uma terça-feira estamos aqui no GameDev Toolkit com mais um bate-papo com o GameDev. Aqui, trazendo aí um pouquinho de informação. Fala Valdemir, tudo bom? E peraí que eu tô me ouvindo em algum lugar aqui. É no meu Instagram. Fala pessoal do Instagram, estamos online lá agora. Então, vamos lá, né? Sem delongas, aquele aviso de sempre, né? Pô, quer vir trazer aí um pouquinho de conhecimento pra gente, ou muito conhecimento pra gente sobre desenvolvimento de jogos? Escreve, o link tá aqui embaixo na descrição. E também a gente tem as gameplays de quinta, às quintas-feiras, às oito horas da noite, com jogos lindes, num esquema muito legal. Já estamos aí na quarenta e sete, acho. Então, tem muita gameplay aí pra quem gosta, pra assistir. E quem sabe a próxima pode ser a sua, não é mesmo? E, pô, lembrando, já estamos quase lá. São onze dias aí pro lançamento do nosso primeiro curso autoral aqui do GameDev Toolkit, que vai ser um curso de criação de personagem com o nosso querido Kaique Nadal. Então, o curso que ele fez ali, ó, do zero, em cima da experiência dele, tá bem interessante o curso. E ele vai ser dado ao vivo, aqui no canal mesmo, às oito horas da noite, no dia vinte e oito. Então, se você for no sabadão aí que você não foi pra Glendaia, não foi pra balada, vem aqui, aprender um pouquinho de criação de personagem com o Kaique Nadal, e fazer umas perguntas pra ele, pra o curso ficar mais completinho ainda e disponível aqui pro pessoal que vai assistir depois. Processo? Além disso, pô, queria agradecer aí todo mundo que participou do IA em Jogos, a segunda edição que teve esse sábado aí. A gente esteve lá e, pô, tá incrível. E, pô, mês que vem tem mais. Garanta o seu ingresso rapidamente, que esse mês aí acabou rápido, né? Então, quer participar, garante o ingresso. Eles são limitados, mas tá ficando muito interessante esse evento aí que o pessoal da IGDA São Paulo e da RUG estão organizando presencialmente aqui, que, na Rua Augusta, IbraWork, ali na... Não lembro o nome de dados, mas procura aí, IbraWork, que você vai aparecer. Então, é isso, pessoal. Acho que de aviso estamos bem colocados. Então, falar em coisa boa, né? Vamos falar do conteúdo de hoje. Então, antes da gente falar do conteúdo de hoje, conteúdo que eu não manjo nada, né? Porque a gente vai falar de engineering e tudo mais. Vamos conhecer a pessoa, pessoa, ter e trará essa informação aqui pra nós. Então, vamos trazê-la aqui. Você já apareceu aqui conosco, né? Vocês devem lembrar, mas como tem gente nova sempre, queria pra ele se apresentar e tudo mais. Fala, Hanada. Boa noite. Fala, meu querido Mr. Goburim. Tudo certo com você? Opa, tudo tranquilo, tudo calmo, tudo pronto pra botar a mão na massa aqui. Coisa boa. Aí diz que a gente gosta. Bom, vocês já estávamos conversando aí, antes de entrar ao vivo, já sabemos aí que você está com uma notoriedade na internet, né? Mas explica aí pro pessoal que não conhece ainda. Quem que é o Mr. Goburim? Quem que é esse Goburim que está falando com ele? Eu sou o Mr. Goburim, né? Eu sou o CEO e fundador da Goburim Studios, que a gente está desenvolvendo um jogo de ação e roguelike, que é o Silva. E também sou um artista educador na Rede da Hora também, dando aula sobre desenvolvimento de games também. Isso é coisa boa demais, coisa boa demais. Vocês viram? São Paulo tem Goblin ensinando as pessoas a desenvolver jogos. Quem diria? 24. Fala, meu querido Kaique Nadal, tudo certo? Então, meu querido Goburim, hoje a gente vai falar de unit, de assets de unit, é isso? Isso, isso mesmo. O que acontece, né? Tipo assim, muitas pessoas como eu, acredito que começou a mexer no unit, porque é o que o mercado queria, né? E provavelmente ainda é o que o mercado quer, mesmo com aquele caos que teve o ano passado lá da unit falando, não, a partir de agora vamos cobrar por quantas instalações vocês tiverem, se vocês estiverem faturando um milhão, né? Mesmo com esse caos que teve, eles mudando para trás, e esse ano, semana passada, andando para trás oficialmente, falando, não, esquece isso aí, foi dinheiro coletivo, a gente conversou com a comunidade, foi uma péssima ideia. Então mesmo com, é, mesmo com tudo isso, ainda, tipo, é uma engenharia que o pessoal ainda fala muito, usa muito, principalmente em empresas, tanto brasileiras como lá de fora, que acaba sendo utilizada muito, por causa que é fácil, né, de utilizar, e você consegue fazer portabilidade dela para qualquer plataforma atualmente, né? Nintendo Switch, Xbox Series, Play 5, todas elas têm, tipo, ele consegue buildar para todos eles com tranquilidade. E o web também. Muito bom, versátil, então. Então não dá para a gente escapar dela ainda, né? Muita gente fala do Godot, né? Que Godot é meio que um parecido aí, mas pelo jeito ele não entrega tudo que a Unity tem, né? É, que como a Unity tem muito tempo, né, então a gente tem uma comunidade muito forte, né? O Godot tem uma comunidade legal, mas, tipo, infelizmente ainda não dá para falar, não, é o mesmo nível. Eu queria que fosse, mas não é ainda. Ah, é. Então a gente tem, é, a gente ainda tem muita ferramenta, tipo, do Unity, tanto do próprio Engin, como o Pago, que ainda não tem no Godot, né? Muito bom, muito bom. Então, beleza. Ó, o Valdemir aqui, ó, já falou aqui, ó, já pode fazer perguntas difíceis e polêmicas sobre assets? Deixa ele começar a explicar, né? Aí... Ok, já pode. Mas, pô, deixa ele começar a falar de assets, aí você já joga, mas fica à vontade, meu querido Valdemir, nada a ver. Então, pô, beleza. Vou jogar aqui a sua telinha aqui, já? Vamos que, como que você quer começar, meu querido? Pode compartilhar a tela aí, que eu, pode mostrar a tela que eu estou compartilhando. Ah, olha lá, que beleza. Goblin aqui, Goblin ali, olha que coisa boa. É, muito bonito esse Goblin aqui, nossa, olha a minha, ele tem até um óculosinho aqui na cabeça, muito charmoso. É, assim, como eu estava falando, tem muitos assets da própria Unity mesmo, que vem por padrão, e a gente acaba nem sabendo que existe. Então, vou dar uma passada por alguns que eu acabo usando praticamente quase todo projeto que eu acabo utilizando. A maioria já vem instalado no próprio Unity mesmo. eu vou começar com o de grid aqui, que ele mesmo gera. A gente vem, cria na parte de UI normalmente, ele vai formar esse canvas bonitinho, coisa e tal. Então, a gente consegue vir aqui, e adicionar um grid. Pode botar o nome que quiser, eu vou botar grid, só porque fica bonitinho mesmo. para que é isso? Imagina que você tem um jogo, e nesse jogo você tem um inventário, ou um menu, coisa e tal, que vai ficar tipo, várias coisas na tela. Vou pegar um exemplo aqui, como se fosse um inventário. A gente pega aqui, e pelo grid ele já vai fazer o que? automatizar aqui. Eu vou botar uma, 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 tem um ícone aqui. Esse cabelo esqueci de não trazer pronto aqui, mas eu tenho alguns aqui, fácil. Vou pegar esse aqui do, ovinho frito. Coisa boa, coisa boa. Se vai todo mundo, já não tem as outras. Pior que eu nem, pior que eu nem gosto de jogo frito, né? A ideia do jogo, a ideia do jogo foi minha, e eu nem gosto de jogo frito. Vem aqui, tem esse aqui também, outro, só pra gente ter uns spots diferentes, pra, ficar mais fácil de explicar. Fazendo tudo, vim pra mostrar aqui, tipo, não precisa nem, tipo, que assim, a gente, como eu falo, faço muitas vezes, caso de que? Game Jam, né? Então a gente vai fazendo umas coisas, assim, tipo, vai fazendo toda vez, Game Jam, às vezes é mais fácil, você começar do zero, do que você copiar do outro projeto, e ficar adaptando. Então, tipo, o prático que acaba sendo a ferramenta. Aqui vai ser essas bolinhas mesmo, assim. Aí, ó, a gente vem, adiciona aqui. Aí o que ele faz? O próprio Grinch, ele vai, ajustar, tá? Eita, esse mouse aqui, tá, tá, a gente tira isso comigo. Já que o mouse não compre, Ele já vai ajustar, pra um tamanho que você quer. Então, se você colocar aqui, que quer o tamanho das células, 150 por 150, ele já vai ajustar o conteúdo, dali, ir pra 150. Automaticamente. Sem precisar que você tenha que fazer alguma coisa, mexer manualmente. É, eu tô com um objeto só, eu vou botar mais um aqui, pra vocês verem entender melhor. Botando aqui um botãozinho. Ah, o botãozinho não ficou muito bem não. Vou botar uma outra imagem mesmo. O Kaique falou aqui, ó, que ele ficou sabendo que vai sair um jogo, onde o Goblin vai sair dando cadeirada em Goblins à sua direita. Olha só, o nome do jogo vai ser Mantenha-se à esquerda. Vai ser uma escada rolante. Eu, eu fiquei com vontade de fazer uma coisa dessa, hein? Vamos lá, vamos lá. Eu fiquei, velho, eu tinha que ficar, eu tinha que conversar, tinha conversado, lá com as minhas sócias, coisa e tal, mas depois de pensar bem, é melhor não, que vai que acaba sendo interpretado como propaganda pra algumas pessoas, né? Isso eu não quero. Aí, ó, ele já faz o ajuste do grid aqui, ó, dentro do jogo aqui, como ele ficaria. Ele já faz o ajuste certinho aqui na tela. Então, se eu, tipo, aumentar a quantidade de células, ele aumentar a quantidade de tamanho, ele faz esse ajuste. Aí, eu posso fazer o quê? Que eu quero que, tipo, cada célula tenha duas colunas, ou cada célula tenha quatro. Tudo isso, a gente consegue mudar isso, quantidade de linhas, células, fazer toda essa mudança. Aí, qual que é a vantagem disso? Como eu falei, se fosse um jogo, e você tivesse um inventário, você consegue fazer o quê? Aqui, tô com os três aqui. Aí, eu, veio, e, tipo, o jogador tá, tipo, gastou o primeiro item do inventário. Sumiu. Ele faz o ajuste sozinho. Pode ver que ele jogou sozinho os outros itens pra esquerda. Ai, ele vai, ele vai fazendo aqui, esses ajustes sozinhos. Aí, se eu vou mover eles pra cá, esse mouse aqui tá, ou sim. Meu Deus. Pronto. Aí, se eu mover eles de posição, ele também altera aqui, ó. Então, vai depender da posição que eles tiverem dentro do gris aqui na lista. Então, isso aqui, pra um inventário, menu, vai acabar agilizando muito. Então, eu vou dar um exemplo referente a menu. Vocês estão lá na Game Jam, Frenetico lá, aí falam, não, vou fazer o menu aqui. Aí, no menu tem que tá. Primeiro botão. Aí, esse primeiro botão é, jogar. Aí, vamos fazer um segundo botão aqui. Segundo botão é, tutorial. eu já deixo o menu pronto aqui. Vou fazendo as outras coisas da Game, coisa e tal. Aí, conforme vai indo, coisa e tal. Opções aqui. Pronto. Coisas que sempre ficam tendo no jogo, na maioria das vezes. Eu vou arrumar a posição disso aqui. Vou jogar aqui pro... Aqui. Aí, você faz isso, bonitinho, agradável, pro seu joguinho da Game. Aí, tipo, acaba dando ruim, e você fala, putz, não vai dar pra fazer o... Não vai dar pra fazer as opções. Aí, de vez, você pensar em ajustar... A opção não, no tutorial. Pra ficar bem melhor assim. Se você pensar aqui, eu vou ter que ajustar a posição do botão aqui, pra ficar com o layout bonitinho, ele faz o quê? Sozinho. Você altera aqui, ali faz sozinho. Então, você vai pensando assim, ó, eu vou mexendo assim. Aí, tipo, você faz na programação, aí o... Alguém na sua equipe fala, ah, mas eu acho que o botão de opção tem que vir antes do tutorial. Aí, de vez, você ficar lá, ajustando, trocando, a função de objeto pro outro, você só troca ele de ordem. Eita, um mouse aqui. Uh... A famosa economia de cliques, normalmente. O mouse tá com... Tá fantasmático aqui. Tá achando que... É... Aí, ó, aí a opção veio pra cima, do jogar, coisa e tal, tutorial, fazer todo esse ajuste sozinho. Rafa, eu vou precisar abrir a porta aqui rapidinho. Fica tranquilo, vai lá, meu querido. Tem alguém querendo entrar aqui. Já volto. Espero que seja algum conhecido. Vai lá. Bom, rapaziada, estamos aqui aprendendo sobre nosso querido... nosso querido Unity. Fala aí, quais são as dúvidas que vocês que estão conosco aqui têm nesse momento sobre se vocês querem saber quando o nosso querido Goblin voltar aí pra responder. Então, pergunta sobre assets na Unity, ó lá, Monique, espero que não seja um serial killer. O Ranada também provavelmente é o Dogin, confia. Tá todo mundo aqui mandando vibrações positivas aí, meu querido Goblin. Espero que você... Aí, voltou, voltou. É, o Caio já tá ciente, é o cachorro. Você deixa ele do lado de fora do escritório e ele pede pra entrar. Beleza, tranquilo, na paz. Vou voltar aqui. aí... Então, é isso, gente. Esse é um dos exemplos dessa ferramenta do Grig, né? Mas é como eu falei, eu tô dando exemplos referentes ao menu e ao inventário. Mas vocês pensando assim, daria pra usar em várias coisas. Então, dá pra fazer de várias formas pra diferentes tipos de recurso. Um outro recurso que eu também quero mostrar é um meu querido Cinemachine. que que esse Cinemachine faz? Ele meio que deixa a câmera inteligente. Ele não vem instalado naturalmente, você vai precisar instalar. Então, você vem aqui nos packages, no próprio da Unity mesmo, vai ter essa opção do Cinemachine. Ok. Vou instalar. Carregando aqui. Pessoal, o pessoal normalmente pergunta qual que é a config da máquina que você está usando aí, meu querido do Goblin? Ah, essa aqui é um esse aqui é um i5 com 8GB de memória RAM e um SSD. E ele tem uma RTX agora não lembro se é 3050 ou 4050. Eu mesmo fiquei na dúvida qual que é. 3050. 40 é a do desktop. o Valdemar me perguntando referente a licenças. Então, quando você acessa algum site diretamente da própria Unity, ele já vem com a licença ali falando sobre os direitos, qual que são, se você pode usar, se você precisa pôr créditos ou não. Na própria plataforma do Unity já fala isso. Outro lugar também que o pessoal hospeda muito é o Git. Então, no GitHub também tem isso. então já tem marcado no próprio projeto qual tipo de licença. Normalmente são licenças que é aberto se você pagar. Tem outras que são quando é gratuito você só tem que acreditar a pessoa. E tem outras que são gratuitas totalmente que você pode ter o uso de quiser. Então, normalmente são essas três mais que o pessoal acaba utilizando. Tipo, se você pagando você pode usar e não precisa acreditar. E a outra é se você usou você precisa acreditar que você que você tirou e a outra seria essa mesmo de uso do livro total. Assim, mas que você acessa o Git ou o Unity lá vai ter essa informação mesmo falando da licença do Asset. Então, é bem tranquilo referente a isso. Essas da Unity mesmo, como você vem aqui direto mesmo do registro da Unity é tudo aberto junto com o Unity. Todas juntos. Então, pode ficar tranquilo referente a isso. voltando aqui o Cinemachine como eu falei ele faz uma câmera inteligente depois de você instalar você vem aqui adiciona aí ó Cinemachine uma câmera dois dentro do Cinemachine ele já coloca a câmera aqui. Então, mesmo você pegar e fazer como muita gente faz que é pegar a câmera e programar que a câmera siga o jogador ou colocar a câmera aclopada ao jogador você consegue fazer isso aqui direto pelo Cinemachine colocando um phone ou um olhando. Eu estou usando um projeto 2D aí eu coloquei e falo pronto. Eu vou botar um outro objeto aqui na tela só para vocês verem como acontece. ou uma ausência aqui. E aí E aí E aí Conseguiu matar as dúvidas, meu querido Valdemir Você viu que o pessoal tá torcendo por você aqui, né Aí, ó De novo, falo Já vem aqui Certinho Eu não preciso programar nada Nada do tipo E a outra vantagem é o que? Você consegue também fazer alguns ajustes, né Como esse espécie pequeno Pra mim essa câmera tá louca Então você consegue fazer o que? O ajuste direto mesmo pelo próprio Cinemachine Aí, ó Aproxima Afasta Coisa e tal E como isso aqui são propriedades da câmera Então você consegue Fazer isso de uma forma Que ele faz uma transição mais suave Não uma transição brusca Então ele consegue vir É nativo, né? Isso, é nativo dele mesmo Você não precisa nem ficar pensando tanto em lógica Coisa e tal Eu vou dar um outro exemplo Quando a gente tem mais de uma câmera virtual aqui É muito bom quando você for fazer algum jogo Com uma pegada cinemática Então eu peguei essa câmera Ou uma segunda câmera E essa segunda câmera De vez que tá mirando no Goblin Vai tá mirando na bolinha Então eu tô aqui com o Cinemachine Coisa e tal Aí o que eu faço? Eu faço um evento Que ele vai trocar a câmera Aí ele tá aqui Andando com um Olhando pro Goblin Aí esse evento Ele vai desabilitar a câmera do Goblin E habilitar a segunda Na hora que ele habilitar a segunda Automaticamente O que ele vai fazer? Essa transição suave Então você consegue Em jogos 3D Fica um efeito muito bonito Você consegue fazer aqueles efeitos cinemáticos Bem da hora Tipo que eu moldo o ângulo Assim da câmera Coisa e tal De uma forma natural E você também consegue ajustar por ele Se você quer que isso aconteça ou não Então eu posso vir aqui Também no próprio Cinemachine E falar Não quero essa mudança assim Eu quero que vai no seco Você vem e altera Ele aqui do No Cinemachine Brain Pra Cut Então ele vai chegar aqui Na hora que eu cortar Aqui ó Desabilitar esse objeto aqui Da cena Ele já vai ó Fazer a mudança direto Então você consegue É Você consegue fazer direto Então você consegue fazer um script Que controle isso De uma maneira bem mais fácil Do que você pegar É fazer um monte de script Tipo um monte de coisa Ah Pra programar sem programar Que coisa linda É Um dos efeitos também Que eu gosto muito Do Cinemachine É Quando a gente tá jogando Um jogo normalmente O que acontece A gente tá acostumado Que A câmera vai ficar Numa certa posição Então tipo assim A câmera não vai sair De um alcance E coisa e tal Não vai pra fora da tela Então tipo Você pode fazer isso Por script Pode Dependendo Vai gastar muito tempo Provavelmente Então O que que o Cinemachine Consegue fazer Ele tem uma ferramenta Que ajuda nisso Então eu vou criar aqui Um Como se fosse uma sala Pra gente poder Fazer isso melhor Tchau Tchau Eu vou mencionar umas coisas ali Eu não faço ideia De repente ele se multiplica Ele se vira outro Então, a gente tem Esse espaço Vamos supor que a gente só quer que Apareça essa sala na câmera Então a gente consegue fazer o que? Criar o que é chamado de Confine no Cine Machine Então a gente vem Adiciona um Objeto aqui que vai ter Um componente De polígono collider E vai ajustar o tamanho dele aqui certinho Vai ficar meio torto aqui Porque O que a gente vai fazer? A gente vai ficar Vai ver só o que está dentro da sala O resto do negócio A câmera não vai Ele não vai ir para o resto do local Vai ficar só dentro da sala A gente consegue fazer isso Programando Coisa e tal Mas o que? É uma coisa que Acaba gastando tempo E você pode saber É uma coisa tão Básica e simples Imagino que a facilidade maior De não programar É exatamente isso Você está mexendo o número ali E a parada está mudando automaticamente Você consegue ver O que você está mudando ali Também tem isso Tem que debugar Rodar o código Para ver se Essa máquina aqui até que é boa Então tipo Quando eu faço alguma mudança Eu mudei Eu fiz um X Genial Agora está certo Cadê? Não Piorei Meu Deus Sempre Você me confundiu Nessas posições Nesses elementos aqui Não posso dizer Que eu também Virou o símbolo do next Já Opa Né Ele já está falando Está errado Ah Ele fica vermelhinho Porque está dando ruim É Ele já está falando Está errado O que você está fazendo Está doido Você não sabe O que você está fazendo Não é meu amigo Olha só Isso está errado É bom Olha só E também o código O Pajun Roy Fala que você Está fazendo errado Ele só vai deixar Você se ferrou É Ele vai esperar Você terminar de fazer Para ele falar Então você fez errado É então Sabe aquele comecinho lá Deu ruim Ah E dá para fazer De ambas as formas Tanto no dedo Quanto no número É E Gerei mais um aqui Não era isso que eu queria Esse mouse aqui Não está me ajudando Olha Não é assim Olha Olha Sim Olha 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 details Olha E aí vai enumerando aí ó o Valdemir ficou ele ficou curioso para saber o porquê do Goblin tem alguma história ou preferência específica ou foi a ideia que vem e isso aí eu conto no final lá vai ter que ficar até o final não tem como pronto e tem uma nossa sala ilimitada bom ficar bem gastando mais tempo que eu queria né mas tudo bem né segue a vida aí você vem o que vem aqui na câmera virtual e vai adicionar uma extensão o que é esse confiner 2D ó pode ver que tem outras opções também né mas eu vou usar esse caso aqui o confiner e vou pegar essa caixa de polígono e selecionar ela aqui para aqui dentro pronto selecionei e vamos ver agora como fica o Valdemir é bom com as palavras do Larry falou sem problema as lives do game devido que sempre nos prendem até o final vou aguardar maravilha muito bom muito bom né como a câmera tá longe não vai ficar certinho mas puxando ela mais para perto aí e ele vai ficar o que dentro desse quadrado dado ele vai ver e tem até tenta ir para o lado mas ele ele é é ele é preso ele vê que tem um certo limite ali e vamos entrar aqui o limite o bom de fazer isso é que assim se você tiver um jogo no estilo do Mega Man ou do Metroid ou do Zelda ele acha que não foi yellow de uma cidade sempre tá que ter feito tipo alguma uma sala para outra aqui na Cê passa ou jogo da aquele mete um Mini Lounge şöyle sim o aqui ó eu vou carregar eu vou fazer outro assim mas que você quer não tem eu não vou ver se com esse confine e ele ficou solto e aí eu volto o peito para a sala ele vai atirar se vai na câmera câmera ele vai ser feito só um carro e aí mas como ele se eu conseguir dar isso aqui meu querido burburinho aconteceu alguma coisa que o seu microfone e aí tá morreu tá ouvindo tá ouvindo ele ele dá uma eu tô te ouvindo mas ele faz um uma um cheadinho quando você começa a falar você começa a falar ele tá perfeito aí você começa aí você continua falando aí o melhor agora é só para mim me ajuda aí pessoal se é só para mim se ele quer o meu microfone eu vou ver se tem um pouco graça que eu posso dar uma mexida não tem aqui gravou e caí mas voltei ai que loucura um monte de gente não antei eita isso aqui é alguma coisa da live será tá eu acho que era assim e agora você tá tá bonito de novo tá aí eu não fiz lá vamos lá é então a gente consegue ajustar né esse tempo da mudança da câmera coisa e tal eu tô mudando aqui de novo eu posso aumentei o tempo ali que ele vai mudar de uma câmera para outra aí ó ele vem todo em câmera lenta assim para mudar de vez mudar rapidinho e eu vou tentar fazer um negócio aqui pode ser que não deu muito certo mas eu vou tentar que eu vou dar na hora que o jogo já tá rodando aqui e aqui vamos ver não colocou com essa parte de eu fazer na hora mas enfim é a gente consegue fazer isso fazer esses ajustes na câmera e sem precisar programar nada gente isso economiza muito tempo e acaba criando os efeitos muito bom muito bom mesmo muito bom mesmo não pô querendo ou não tomar 30 minutos falando de unit até agora não vi uma linha de código não é pois é né agora agora mudando um pouco um agora mudando mostrando um pouco de código né é que a gente também tem uma ferramenta legal é o new input system e por que desse new input system a porque o que acontece é a unit quando ele fez esse input system ele ficou muito tempo da mesma forma então se você quiser adicionar alguma tecla no projeto você acaba perdendo muito tempo eu acho que é nessa parte aqui eu uso tão pouco esse input system antigo que nem lembro de cabeça onde que fica acho que é aqui não não é em preferência acho que dentro do projeto mesmo configuração para fazer aqui aí ó aí você tinha que vir aqui ali horizontal aí tipo se eu quisesse desculpa é se eu quisesse adicionar o um por exemplo aqui ó tá negativo esquerda e direita baixo e cima aí um outro aqui a mesma coisa é o que é o controle do controle o vertical do controle então tipo se você for fazer isso acaba demorando muito tempo e outra coisa né controle de playstation não reconhece de primeira então o que que acontece pessoa fazia o que fazia um outro usava um outro asset por fora para poder fazer esse tipo de portabilidade né para console e agora tem no próprio unit mesmo então você consegue vir aqui e instalar um do próprio unit então esse sistema novo além de ser mais prático para poder trabalhar é você consegue adicionar outras teclas teclas com mais facilidade e também ele vai reconhecer mais controle por natureza o PR chegou aqui eu vou trazer mas cheguei pergunta o Alan já chegou a estar falando sozinho com ele mesmo no caso com o então ainda ele sempre tá conosco aqui estamos todos juntos até então e aí e isso aí pode ser considerado o famoso low-code olha olha eu não sei se dá para falar que que é local isso não não acho que eu não sei explicar como que daria para considerar nesse caso né mas eu acho que isso aqui não entra é tanto termo é tanto termo eu vejo alguma coisa em algum lugar e acabo aplicando e vou empregando de outro lugar e ando e assim vai então não tem muito tempo tempo assim não sei nem explicar de que eu não sei nem como funciona direito e aí ó pedindo para dar um warning aqui vai pedir para reiniciar e 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 o pior falou aqui ó que esse new input são ouvidas ainda mais que ele tem várias maneiras de ser implementado assim é uma das coisas realmente que ele tem muita forma de ser implementado né eu uso mostrar como você costuma utilizar e então provavelmente pode ser que vocês vejam algum outro lugar que se fosse alguém faça diferente coisa e tal mas eu vou fazer o tipo do método que eu tô acostumado pelo menos ele é gentil e só pede para você reiniciar aí antes né não pede você reiniciar o PC pelo menos né pelo menos né ou demora faz parte faz parte vai querendo fazer o negócio vai mostrando como é que tá indo e carregando é bom que o pessoal já vai já vai entendendo o que eles vão esperar e tudo sucesso é é que as vezes a pessoa fica pensando não isso demora pensa que demora caso que o PC é ruim mas é é isso tô vendo ali a pergunta ali a temática varia muito a temática varia muito do que a gente quer fazer no momento né então a gente acaba fazendo um montuado de influência sobre isso uma coisa ou outra então não tem uma temática específica então não tem uma temática específica eu já fiz jogo de terror já fiz jogo sobre empinar pipa já fiz jogo que era só para contar uma história de ajudar o próximo então vai muito assim do que dá na tênia então tipo a gente não tem uma temática específica então tipo a gente faz coisas fantasiosas coisas e tal eu gosto muito de coisa fantasia né então eu não gosto de desenvolver histórias que que sejam mais jogos que sejam mais realistas porque não é nenhum tipo de jogo que eu jogo então tipo você também desce jogos de simulador frag simulator ou jogo de futebol ou qualquer outro esporte realista eu passo longe então é isso então acaba sendo muito referência depende do que eu tô fazendo que eu tenho uma às vezes eu pego uma referência mais antiga eu pego referência mais novas às vezes eu pego referência muito de filme e anime então depende muito como é uma coisa que eu consumo muito além de jogos é acaba sendo muito filme e anime e acabo pegando muita referência disso série nem tanto né mas é muito filme e anime tem muita referência aí ó fiz aqui o meu input system e o mouse ajudando aqui você vem aqui em create ele já vai aparecer aqui pra selecionar o in input actions aí você dá o nome que você quer vou colocar aqui tipo vai player ele já vai pegar e dá essa opção aqui ó pra gerar uma classe em C eu gosto de gerar essa classe em C porque é mais fácil de eu chamar ele dentro do então vem aqui se eu quiser editar de vez eu fazer aquela zona toda a gente vem aqui ó dentro dos esquemas aqui eu vou criar um mapa e esse mapa vai ser game aí a gente vai ver eu vou eu vou eu vou ver 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 E aí ele carregou aí eu venho aqui e tá aqui só e adicionou uma ação nova E aí que eu consigo definir qual que é o tipo que ele é né se é um botão se é um valor tudo que eu consigo fazer eu vou pegar um aqui que ele vai gerar um vetor 2 ou seja eu vou ter um y e x no valor dele então venho aqui e falou que tecla eu quero eu posso escolher aqui manualmente ou eu posso simplesmente apertar a tecla aí eu apertei a tecla ele vai reconhecer o que eu queria eu consigo fazer esse reconhecimento né posso também escrever o nome da tecla manualmente tudo isso é só quando o referente do controle e aí ele já perguntou só sobre bege faz toda essa escolha acho que peguei o errado aqui pera aí é esse aqui e aí ó apertou e ó controle ele já reconhece que eu tô falando do controle do Xbox mas se eu tivesse controle de de Play 4 aqui também ele faz esse reconhecimento certinho e também ele tem aqui ó o gamepad esse gamepad é como se ele reconhecesse como genérico e ele pega e tipo e se consegue fazer ele com como e se consegue usar ele com qualquer outro controle então você selecionou gamepad automaticamente ele vai conhecer controle de Xbox controle de Playstation e controle de Switch ele já faz esse reconhecimento sozinho diferente do outro lado que você tem que fazer todas aquelas volta toda lá para poder chegar nisso e aí você consegue fazer outras coisas também falar que se é um valor digital se é um valor de Axis se é um analógico fazer toda assim você tá todas essas informações aqui e aí eu vou colocar movie olha lá o pé aí tá pegando o seu pé aqui ó já descobri porque aí a gente tá lenta olha esse Chrome aberto tem que ver tem que faz diferença tem que fechar os Chrome da vida para abrir um gente e aí ó ele pegou o vetor 2 aqui ó e já colocou aqui um várias opções então tipo se eu quiser se eu quiser que seja tecla para cima e apertou o para cima no controle e isso é isso é isso é o nosso notebook notebook isso que eu não combinava comigo comigo eu não costumo usar ele eu uso só o desktop mas no desktop eu estou sem webcam então ou o Goblin aparece ou eu fico sem webcam é loucura né porque mesmo para aparecer o Goblin precisa de webcam né é que afinal é a minha forma verdadeira né o que eu gosto de colocar o teclado eu venho aqui e faço com as teclas de do teclado agora, aí ó, abriu, abriu. S. A. D. Eu salto. Aí o que acontece? Vai ser para o Cosmos, todos eles, ele vai ser como um movie. Vou me carregando aqui, então fiz a alteração. Que interface nova é essa do Ionet? O PR, não sei qual que é não. Não cheguei a ver ela não. Aquela que lembra CSS? Fala para nós aí. E aí? Não, não. Fala para isso. Eu vou chamar agora o input que eu fiz lá, do player, aqui no código. Não. Boa noite, Arisson. Tudo bom? Ah, é lá os códigos, como eles vêm. Aí eu vou fazer o quê? E aí eu vou conectivar. Deixa habilitado. Vamos desabilitar. Eu gosto de fazer dessa forma por quê? Porque às vezes você tem algum menu na tela, coisa e tal, e acaba dando conflito com esse monte de mapa que você pode fazer diferente, né? Para cada um. Eu gosto de ficar desabilitando e habilitando ele. E quando ele iniciar, falar que é um input. O PR falou aqui que está entrando no lugar desse canvas que usamos e vai funcionar igual um reel, como se fosse uma cena separada. Ah, da hora, mano. Depois você me passa isso aí, mano, que eu fiquei curioso com isso aí. Eu gosto dessas ferramentas, porque sempre acaba otimizando alguma coisa. Aí, ó, aqui, ó, nesse exemplo que a gente tem, tá aqui, ó, ele recebe informação do input, axis lá, coisa e tal. Então eu vou vir aqui, trocar. E trocar aqui para o... que eu vou ter o... o próprio controle aqui. o ou... o ouvi... o gato. E'... oogê, O pulo... eu acho que errei aqui não, não é esse agora deu um branco aqui isso gente, branco ao vivo não pode não é feio é feio depois a gente pula e finge que não aconteceu é caramba, mandei um branco ao fogo é tudo certo é tudo certo, bora que bom simplesmente eu não posso nem me falar que eu te ajudo não, peraí deixa eu confirmar aqui na minha cola na cola eu tenho certeza que tem aproveitando isso respondendo a minha pergunta respondendo a pergunta do Pierre acho que quinto anime que eu posso considerar no meu top 5 atualmente seria o Paranoia Gente, né eu gosto pra caramba dessas coisas meio brisada o quarto vamos ver o quarto eu diria que é o Dojo Mesh que eu gostei muito o terceiro é o Dororo o Dororo o último não o Dororo clássico não, porque o Dororo clássico é muito clássico é de uma época que eu já não era vivo então não não foi um negócio que não me cativou muito não mas o último que saiu acho que tem até no Amazon é bom demais nossa o segundo é o Berserk os OVAs não um anime novo e nem um anime antigo é os OVAs mesmo que são três que é só o Golden Age lá da época do que ele andava com com Gax com Griffith lá coisa e tal que é aquela época lá que mostra ele criança coisa e tal então tipo eu gosto desse OVA justamente dessa época que eu acho muito da hora e o meu número um é o que eu mais gosto né que é o não, Goblin Slayer não mano que isso que isso ofendendo ofendendo os outros de graça aqui vendo com esses papos de Goblin Slayer tudo aquilo ali tudo naquele anime é errado tudo a ideia é errada o que os Goblins fazem também é errada é tudo errado muitos gatilhos muitos gatilhos muitos gatilhos mano muitos gatilhos ao mesmo tempo mas o meu número um mesmo é o é o Devilman mas também não é o anime antigo e também não é um anime novo é o Zovia que tem o Devilman eu gosto demais e o Berserk mesmo tem muita influência do Devilman apesar do nome não é um anime bonitinho gente é bonitinho é um anime de Deus as pessoas usam as pessoas usam um demônio pra pra combater as forças do mal então é um anime bonitinho achei a minha rolinha aqui tá uma certa mano não sei o que eu ah nossa sério isso aí as vezes o negócio só quer te trollar porque você esquece de um sinal vida de programador não é mesmo uhum você esquece um sinal e ele já fala não mas você tá errado tá tudo errado você está errado você é feio o povo chato eu esqueci nesse sinalzinho vendo depois do do vector 2 aí ele não reconheceu tudo bom aí aí eu pego o x e o y daqui ele pega e fica certinho do mesmo da forma então eu falo salvo nossa eu na época que eu comecei a programar não tinha esse negócio de autocomplete na época do técnico nossa que que era sofrimento e foi que eu ainda tinha uma professora que ainda mandava a gente anotar os códigos no caderno caraca é então tinha que anotar os códigos no caderno ela ia olhar depois aí eu falei eu quero saber ela me entender as coisas que estão no meu caderno até hoje é é eu 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 vamos eu eu não vou falar nada Porque eu tô com 89 em arma do cão Eu gosto muito Ah, se bem que eu tô level 72, pô Eu tava usando 5,5 giga de memória Suave? Olha lá, o Pierre falou Programei C num caderno e ainda tinha que provar minha lógica Pra tirar nota, caraca Nossa Aí eu vou pedir pra provar a lógica Não, é só pegar e falar Nota aí o caderno E é isso aí Aí, ó Certinho Do mesmo jeito lá É que não dá pra ver Mas eu tô no teclado Eu tô lá perto do controle E, ó Reconhece tudo no normal Que dá A gente consegue fazer esse ajuste direto pelo Pelo new push Então se eu quisesse fazer Depois fazer uma manutenção no código E falar Alguém O programador Ou o game designer E falar Não, mas Andar pelas letrinhas é ruim Eu quero andar pelas Eu quero andar pelas setas Aí você vem aqui E adiciona Ah, você pode acionar infinitos aí Não tem problema É, não tem problema Só tem que tomar cuidado Pra não entrar em conflito Com alguma outra coisa Que você já tenha, né Então, tipo Falar que o espaço Pula O espaço vai pra cima E o espaço atira Só vou tomar cuidado Pra eu fazer umas coisas dessas É, aí Vai bugar legal É Ele consegue fazer isso Essa manutenção Coisa e tal Aí Se você quiser Colocar uma ação Você vem aqui E coloca O que você quer Action aqui, por exemplo Ele é um botão Nossa, eu acho que eu quero mostrar O listing aqui Não tá funcionando Aqui Ah, aqui É, o botão Aí, ó Mesma coisa Botão sul Botão A do Xbox Aí é a mesma coisa Quando você aperta o botão do Playstation Vai falar Botão X Ou botão sul Ixi, ó O pessoal tá na sofrência aqui, ó Entendo bem, Pierre A diferença é que no meu caso Era C++ Mas foi uma cadeira Específica do curso de Engenharia Mecânica Eu não sofri tanto Como o pessoal de ciência Ou computação É Cuidado em Valdeir Mercado Ele é uma palavra Forte Atualmente Aqui em São Paulo É que você tá na Bahia, né Não sei nem Deve ter chegado aí já, né Desgraça Que é a nota Ah, sempre, né Municipal Desgraça Chega em todo lugar Chega rápido, né É O botão do listing Tá escondido Eu só reparei agora Tá escondido Aí pronto E aí tu consegue colocar Todos os inputs Que você quiser Do seu jogo Sucesso Isso Consegui colocar Todos os inputs Aqui E fazer Como eu falei Fazer essa manutenção aí Aí se você Tipo, for fazer O jogo Pra console Eu não sei exatamente Quais são os detalhes Se você Tipo, você tá Tipo Controle de Xbox Controle de Playstation Coisa e tal Porque eu nunca fiz Uma build Pra console Até o final do ano Eu faço E volto aqui Pra contar Sucesso Verdadeiro Confioso Pronto Aí eu fiz aqui Aí eu vou colocar aqui Um, agora Um Uma ação O que que eu faço Eu crio um Um evento Um evento Eu não vou falar Pular Porque Evitar uma versão Da versão top down Então não vai dar diferença É só fazer um texto mesmo E aí Perdi esse outro papo Já Já Teve O BO Antes de Não tinha nem escrito ainda O código Já viu O BO Apertei Engraçado Que se as pessoas Vê o meu código Um monte de coisa Que tem Quintim Fome Dor Nos debug Aí eu Eu criei aqui O A função E agora eu vou ter Essa função O que? O botão Então eu venho aqui E falo O input player Dentro do game O action Aí o que que o action O que acontece com o action Quando o action for O que? Executado Né? Performance Então quando eu fizer isso Ele vai adicionar um Uma função Qual que é a função Que ele vai adicionar? Um Spamar texto Pronto Aí eu já adicionei Essa função ali Então tipo Se eu quiser que um Que botão diferente Faça a mesma coisa Eu adiciono aqui Esse botão na lista Aí eu coloco aqui E pronto Já tá certinho Carregando Carregando Nossa eu tentei fazer Isso aí o BR Dicionar na mão Dentro do input Lá no inspector Lá Nossa como aquele Me irritava Eu tentei Nossa Eu gosto Mas eu gosto De fazer as coisas Pelo inspector Do unit Aproveita que A ferramenta Tá sendo utilizada Tá sempre bom Os botão mesmo Que eu uso Do menu É tudo pelo Pelo unit Lá Do inspector Do unit Só arrastar E pronto O pessoal Os programadores Estão Estou fazendo Se o Daniel De lá Quem nunca Procoucauticamente Precisou refatorar Depois que eu tirei A primeira pedra Olha lá Já teve que refazer Já trocar Trocar as variáveis Guri Já Nossa Às vezes Eu vou colocar Um esquisito Aí ó Apertando aqui O espaço Ele aparece aqui No debug Debug Então a gente consegue Fazer outras coisas É só colocando Na função O que você quer Se você quer Colocar na função O que ele Encerra algum item Se ele vai fazer Algum pulo Outros pulos É só colocar a função E fazer esse esquisito Do Ormond E pronto Aí depois Se você quiser trocar Você precisa nem Abrir o código Você fecha o código E não olha mais Rafael Temos muito tempo ainda Ou Já era pra encerrar Toma aqui Toma aqui No seu tempo Fica à vontade Você que manda Então Já que Tem mais tempo ainda Eu vou até fechar Não vou fechar Porque eu acho Que eu vou abrir depois Mas aqui ó É uma coisa também Que eu gosto muito Do Unity Que foi uma das coisas Que eu senti mais Falta Quando eu comecei A dar As aulas Do Construct É o Animator Do Unity Como isso faz Uma falta pra mim Porque tem muita coisa Que a gente consegue fazer De uma forma legal Sem precisar Animar Sem precisar Fazer um código Ó Vou apagar Esse grid aqui E mostrar uma outra coisa Que é o Animator O Animator O pessoal Costuma usar Pra umas coisas Tipo Só trocar Sprite Ou trocar A animação Que tá rodando O modelo 3D Coisas e tal Mas a próxima É uma coisa bem legal Tipo Eu vou colocar aqui Duas imagens Vou aproveitar Que se habilita Esse monte De Goblin E quadra Na tela Vai ficar mais fácil Tenho duas imagens Aqui Já tá Ainda muito Juntinho Vou separar Mais elas Pronto A gente tem Duas imagens Aqui Beleza Tô sofrendo Mais com esse mouse Que tudo Hoje Meu Deus Aí o que a gente faz A gente vem no Animator E adiciona Por padrão A gente tem que adicionar Ele não vai fazer nada Por quê? Porque tem que mostrar Umas coisas Que estão ocultas Aqui nele Então você vem aqui Em Animation E Animation Aí ele vai nessa Linha do tempo E Vem aqui Também no Animation E Animator Aí você vai fazer o quê? Vai criar uma Eu vou criar aqui uma De exemplo Que é o Padrão Então vamos colocar Um nome de Vai Zero Só pra Ficar aqui Então tipo No zero Eles estão exatamente Nessa posição Um do lado Do outro Então eu vou vir aqui E fazer uma Segunda animação Você vem aqui E cria um novo Clipe Vou chamar esse Clipe de um Nesse Clipe do um Eu vou pegar Colocar Isso aqui Gravar Então todas as alterações Que eu fizer aqui Ele vai gravar Então vamos colocar aqui Mais 50 Ele automaticamente Já grava aqui Automático Então se eu vir aqui Mudar a cor Ele também vai mudar Aqui Automático Ele está dando erro Porque o nome dos dois Arquivos está igual Zero E imagem Pronto Ele já vai pegar E fazer essa mudança Pronto Aí eu paro de gravar E fiz isso Aí eu venho aqui Na animação E falo Do estado zero Você vai vir Pro um Só que qual Qual que eu vou colocar Que eu vou precisar Chamar um parâmetro Eu vou colocar Um parâmetro De gatilho Que é o que eu mais Costumo usar O de gatilho Porque o gatilho Diferente de verdadeiro Ou falso Você tipo É como se você apertasse O botão E ele falasse Apertei Ele vai ativar O gatilho Então vamos colocar Aqui O gatilho E chamar ele De change Então o que vai acontecer Eu vou desmarcar Essa opção De tempo E colocar o que Esse tempo De duração Esse tempo De duração Aqui eu vou colocar Zero cinco segundos Então ele vai demorar Esse tempo Para mudar De um Para o outro Então eu venho aqui E coloco Condição Gatilho Eu vou iniciar Aqui Nossa Anjo aqui Falou Show Showzinho Show de bola De fato Isso aí Ó O Vladimir Disse que As questões Das gaming Engines É engraçada Ele compara Com o fast food Que o milkshake Do Bob's É melhor O hamburguer Do BK É melhor E a batata Do McDonald's É melhor Eu acho Super válido Super válido Aí ó Eu vim aqui Criei essas duas animações Quando eu ativar O gatilho Eu change Ele vai fazer o que? Ele criou essa própria animação De transição sozinho Então ele Ele criou essa animação De transição sozinha Do Do primeiro estado Para o segundo Eu vou fazer aqui ó Para voltar Por exemplo Se o mouse deixar Deixar mais mouse Aí ó A mesma coisa Bota o change E vou botar Tipo Mais tempo Vai Um minuto Aí na hora Que eu apertar E ele não reconheceu Ah Acho que foi Muito tempo Ele Ah ele reconheceu Porque zerou Ele não tinha nada ali Então vou ter que fazer Mais uma animação Então eu venho aqui E vou criar um novo clipe Pronto Aí nesse novo clipe Aqui Vamos fazer o seguinte Vamos colocar Que o outro quadrado Lá agora Ele que vai mudar De cor E de posição Hum Vocês estão vendo Que eu só estou colocando Tipo valores Eu não estou colocando Fazendo animação Quadro a quadro Só estou botando Um valor aqui E pronto Início e final Onde começa Onde termina Isso Só onde termina E pronto Não estou fazendo nada De colocando Quadro a quatro Porque Essa aqui Tempo de transição É ele que vai Estar fazendo isso Então ele vai fazer o que Ele vai pegar O estado Que estava A animação Atualmente Para mudar Para o estado Da animação Que ele vai depois Que dane Eu vou pegar E salvar aqui Essas aqui Do jeito que está Só para ele Ter esses Essa informação Aqui Que ele tem que estar Com essa imagem No zero E branca Aí no outro Vou fazer o oposto Pegar o O outro Aqui E fala Que ele tem que estar E zero E branco Então tipo Ele vai guardar Essas informações Eu não estou Colocando aqui Que o animator Tem que fazer Isso De um para o outro Então eu vou Agora pegar E dar Um play Espera aí Vou ver se está certo Antes de Dar o play Vamos dar Uma pensadinha Certinho Ele vai Do um Para o dois Do dois Para o um E ele vai fazer O que Ele vai demorar Zero Vírgula Cinco Zero Vírgula Cinco Tum 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 Não, não, não. E aí Tá aqui Vou ver o momento Play aí ele tá assim, no estado do zero eu dou o primeiro change aí ele sobe essa imagem e fica vermelho aí ele faz essa transição sozinha porque ele entende que o padrão daquele do zero é aquele aí eu vou apertar novamente aí ó, ele pegou, desceu e mudou esse aqui desceu e mudou esse aqui de azul ó eu não fiz essa animação de um pro outro, só fiz uma então tipo assim você consegue criar uns efeitos bem da hora se você conseguir pensar em algumas coisas que dá pra fazer, coisa e tal então tipo, só na base dos triggers e do transição, eu sei que com modelos 3D tem como você mesclar as animações então você não precisa você não precisa animar o boneco andando com a arma andando com a arma e andando sem a arma ele faz isso direto pelo próprio unit você mescla as animações mescla a animação de com a arma e com a animação de andando então você não precisa programar isso nem nada vai direto pelo próprio animação do unit como eu nunca mexi num projeto desse tipo não sei especificar como funciona mas é possível então você não precisa criar várias animações diferentes como ele entende que a parte de baixo do torso vai estar andando ele vai pegar a animação daquele tipo aí com a parte de cima vai estar com a arma mirando ou sem a arma ele vai pegar a outra animação você consegue fazer esse tipo de controle então fazendo isso aqui diretamente direto pelo daqui economiza muito tempo porque eu podia fazer o como podia fazer de forma manual aqui a animação pegar e falar eu vou setar aqui todas essas informações passo a passo a gente vai fazer isso aqui de transição de uma para outra eu botaria vamos supor aqui 10 aí tipo nesse frame aqui eu ia gravar e falar nesse frame você vai se mover coisa e tal fazer essa mudança aqui um por um de vez eu fazer essa mudança de um por um eu faço diretamente pelo que? pelo próprio animator já falo que ele vai pular desse pra esse e vai ter uma transição suave então você tipo novamente dando um exemplo de modelo 3D se você tem um uma animação dele em pé e uma animação dele deitado você consegue criar uma transição pelo próprio Unix mesmo dele se levantando não vai ser a coisa mais bonita de todas mas é um exemplo do que dá pra fazer e economizar muito tempo então tipo se você tá fazendo por exemplo um jogo de game gen nossa tá super lindo seu boneco cair de qualquer cair e de repente levantar assim ó bonitinho então acaba economizando muito tempo e é isso gente já tô aqui há quase uma hora e meia coisa linda informação demais coisa boa demais mas incrível como o pessoal como o pessoal é que eu sou totalmente ignorante em relação a mas é incrível ver como coisas que imagina que pra fazer essa animação de meio segundo que você fez de um segundo e meio que você fez por sei lá 15 anos atrás você ia demorar essa uma hora e meia aqui talvez só pra fazer sim e fora que tem muita gente que não sabe que tem esses assets assim essas funções assim dentro que é muito componente é muito componente eu vou apertar aqui ó apagar tudo aqui ó olha quanta coisa que tem aqui é muita coisa ó e áudio cinema efeitos evento input layout tudo isso aqui ó mano é muita coisa é muita coisa então tipo essas são coisas que eu aprendi o que de ir fazendo que eu comecei a fazer falei mano tem como fazer de uma coisa ó quanta coisa de física nossa isso é física 2D 2D só é tem 3D então são coisas que tipo eu fui aprendendo porque porque eu comecei a fazer isso com muita frequência eu pensei mano tem como fazer isso de uma forma mais fácil né eu tô fazendo isso aqui de uma forma muito burra não é possível depois você aprende né sim então tem muita coisa que eu sei que eu ainda não sei fazer porque porque eu ainda não vamos dizer assim a necessidade não chegou não batendo na porta quando a necessidade bater que eu vou falar putz eu tenho que ir atrás realmente aí tem que correr atrás disso daí não tem aí além desses assets tem uns assets pagos coisas e tal que tem você pode pagar e outros assets da Unix e assim gente não é pra ter preconceito com assets não velho porque muita gente pensa ah eu não vou usar assets pago quero fazer tudo do meu jeito coisa e tal mas tem coisa gente que é meio que universal que nem um asset que eu uso muito deixa eu ver se eu acho ele aqui um asset que eu uso muito é um asset de fazer texto animado gente texto animado não é não tem porque fala nossa vai ser meu a minha animação você vai ver aquela animação de máquina de escrever padrão então tipo a gente acaba perdendo muito tempo elaborando uma coisa e tipo tem um asset aqui tipo bonitão que faz isso e tipo de uma forma que se você tipo você mesmo fosse polir fazer algo nesse nível você acaba tipo gastar tipo dias meses pra fazer um negócio bonito e polido desse jeito e tem o mesmo resultado praticamente né sim e é um negócio que você simplesmente vai lá abaixa o asset e pronto e tipo é uma coisa normal que nem uma coisa que muita pessoa acaba pegando é asset de cenário se você for fazer um cenário realista não tem o que você pegar e falar pra pessoa a pessoa que pegar e falar não eu vou modelar aqui ó todas as árvores aqui do cenário aí a pessoa fica lá modelando a árvore vai na rua fica olhando a árvore na rua e pensa coisa e tal não gente isso aí tipo essas coisas de asset 3D realista umas coisas assim de texto gente é padrão padrão não tem porque ficar perdendo tempo gastando forças com isso sendo que você pode gastar força e tempo com coisa mais útil coisa que realmente você pode deixar só marca agora texto animado é uma coisa que tipo é legal e tipo é padrão então tem mais coisa que você for procurar que dá pra pensar nisso e vindo vai demorar 10 anos aqui pra pessoa vai lá foi vou até abrir não vou nem fazer nada vou abrir o exemplo dele eu acho que eu não instalei o exemplo é eu não instalei o exemplo mas é isso gente então não tem que pensar coisa e tal as vezes você tipo acaba perdendo tempo em mão de obra se desgastando pra fazer uma coisa que tipo no final das contas ninguém vai saber que foi você que fez porque podia ser um pronto que ia dar na mesma não vai agregar valor aí não vai agregar valor não vai agregar personalidade aí ó e errei também é a mesma coisa que eu comprei o melhor é o melhor assist que tem a própria Ioni a gente falou o melhor assist da loja colocou isso bem claro é porque é umas coisas tem uma coisa nesse ar que eu não sei nem como é que faz que é você no próprio texto mesmo você só coloca os caras colocam que se você só botar a tagzinha ele vai abrir aqui você botar aqui ó as tagzinhas aqui ó shake wiggle só botar essas tag aqui ele vai pegar e fazer um negócio bonitão imagina você pensar fazer isso e você consegue ajustar tudo isso o tempo do feijo o tempo da tremenda aí ó isso aqui beleza mas ó uma cacetada de animação diferente é é ó o quanto anima aqui aqui ó arco-íris na cor que fica trocando sozinho coisa e tal não da hora da hora é vai fazer cada uma dessa aí né imagina imagina o tempo que você vai gastar fazendo um negócio desse sendo que você pode simplesmente falar vou pegar aqui o asset pronto ninguém vai saber que você pegou o asset porque mesmo que vocês fizeram na mão lá você ficar nossa eu fiquei seis meses na minha vida dá pra criar todos os efeitos aqui nos textos no meu de visual mesmo que seja uma visual novel aqui um monte de palavras no meu visual novel eu tenho efeito aqui ó fiquei seis meses pra fazer isso de uma maneira dinâmica coisa e tal porque mano isso aqui é tão gostoso de mexer aqui ó os efeitos aqui ó o texto normal e os efeitos ó como você quer fazer vai a vai a lupar não vai o tempo de velocidade disso aqui qual que são as tags que você você coisa e tal e tal qual que são os efeitos e na documentação dele mesmo aí ó tem como você na própria documentação ele fala ó você pode fazer desse jeito e criar novos efeitos então daria pra eu fazer tipo um efeito por exemplo desses aqui das letrinhas pulando aqui colocar que elas pulam e na hora que elas descem elas vão mudando de cor subir e descer e mudar de cor com as próprias modificações que o próprio asset tem na documentação então é muito prático muito prático você acaba perdendo acaba economizando horror nesse tempo e acaba tendo um resultado muito bacana deixa o projeto mais vivo então gente não tem preconceito não outra coisa também água água é água mano não precisa ter ah eu vou fazer o meu próprio asset de água aqui a física da água vai ser realista vai ser o meu próprio gente se você ver colocar a água ela vai ser realista de qualquer forma então não tem porque você fazer o próprio se você pode pegar de algum lugar e é uma coisa que dá um trabalhão da porra né fazer água nossa eu fiz um projeto e foi uma coisa mó boba né foi só água 2D lá na hora que o boneco entrava na água a água balançava coisa e tal fiquei mano fiquei quase o dia inteiro só fazendo isso eu falei nossa que bacana né no final das contas o pessoal jogou e ninguém nem falou da água nem percebeu que a água mexia é que frita acontece acontece ó o Madre me falou aqui ó na verdade ninguém quer saber quem fez o player quer jogar exatamente as vezes o artista o game design as pessoas vão até atrás até a pessoa a pessoa que faz a trilha sonora vai atrás mas mano a pessoa que programa velho é só uma sombra ali ó existe no projeto ela está lá porque é o que programado está né mas tirando isso fora isso ninguém vai falar não mas foi programador do Dugital um jogo que fez você não vê isso é então pra que se matar se você tipo não vai ter nem reconhecimento só por ego não vale né é que nem o a engine lá do do cyberpunk lá do do Witcher lá todo mundo fala não a engine da CD de Project mas o que que fez a engine a CD de Project não foi os programadores deles né mas ninguém liga então é uma coisa assim porque não tem muito disso né programação você tem muito de pegar de um de uma pessoa a pessoa pegar do seu código e vai indo compartilhando essas coisas nada se acaba sendo é mas bem é isso aí gente tudo bem tudo bem já estamos aqui uma hora e meia de eu falando disso aí só respondendo a pergunta do 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 tem um motivo específico o goblin é por causa de mim mesmo gente é que eu gosto muito de goblin sempre gostei e quando eu comecei a jogar RPG de mesa tinha uma das raças lá de tormenta lá que tava lá goblin aí comecei a ler aquilo no molecão lá falei nossa mano que da hora e foi isso e foi isso aí tipo o nome goblin vem porque tipo eu sou de descendência japonesa aí tipo como não tem uma palavra em português pra goblin eu falei vou pegar em japonês tem algumas cartas tem algumas cartas de que fica traduzido como papo eu acho esquisito mas eu acho esquisito então acaba muito de burinho é como um japonês acaba por palavra goblin aí é muito de de mim né a minha sorte quando eu falei isso para as minhas sócias não pode ser não tô afim de pensar em outra coisa então você já tá com isso aí tudo prontinho aí vamos usar isso aí mesmo tá ótimo tá ótimo assim não tá bom legal legal o pessoal falou aqui top tormenta é bom demais já mestrou uns anos atrás saudade demais aí é só o pessoal tudo RPG G0 a tormenta eu vou voltar jogar agora em novembro serei serei um goblin de novo ou um bugbeer ou alguma outra coisa parecida mas ali ó na família dos goblinóides na família ali tá rondando ali tá certo não pode sair muito da árvore né que se não olha lá muito bom não tinha imaginado que o burim era japa olha lá tá vendo aprendeu olha tá vendo muito bom Marcelo Cassaro é um dos pilar do RPG brasileiro velho muitas das coisas que a gente tem hoje em dia se não fosse o Marcelo Cassaro ele foi muito fora da caixinha na época e tudo começou ele sendo roteirista da Turma da Mônica roteirista e desenhista da Turma da Mônica pois é é você vê que é aquela famosa o mundo não dá volta ele capota o mundo não gira ele capota né cara ela foi da Turma da Mônica ele foi da Turma da Mônica pro Didizinho que é aquele do Didi Mocó ele fazia o Didizinho aí do Didizinho ele foi pro RPG que era uma coisa que era pessoal dele ele conseguiu convencer a editor e falar não isso aqui vai dar certo e deu deu muito bom maravilha maravilha bom então agora que já aprendemos tanto em questão de Assets Unity e até alguns dos melhores animes que temos por aí e RPG pô agradecer você meu querido Mr. Goburin por ter nos presenteado novamente com a sua presença um pouquinho do seu conhecimento transmitido para a comunidade agradecer o pessoal do chat também queria deixar o espaço aberto para você agora meu querido Mr. Goburin fique à vontade mande seus beijos faz um merchan espaço gente um peito fingido para todos e sigam na rede social tanto Goburin Studios como Mr. Goburin está praticamente na rede social e no notebook eu não tenho fácil aqui mas tem um o nosso com nossos joguinhos para a galera jogar ver essas coisas alguns feitos em unit alguns feitos em construction alguns feitos no rpg make alguns feitos no rei pai eu achei fácil o meu da Goburin eu não achei tá na descrição aqui embaixo pessoal só clicar aqui ah tá então é isso então novamente o peito fingido para todos e até uma próxima maravilha maravilha pessoal obrigado aí todo mundo que ficou com a gente acompanhando obrigado para quem vai assistir depois aproveite bastante conteúdo ele vai ficar disponível por tempo indeterminado aí na plataforma e lembrando vocês que quer participar com a gente link aqui na descrição quer conhecer mais sobre esse Goblin bonito que vocês estão vendo link na descrição quer saber mais sobre o curso que o Game Dev Tool Kit vai fazer ao vivão ao vivasso não tem link na descrição mas dia 28 esteja preparado aqui se você quiser já pode ir ali no nosso canal do youtube e caçar lá a live já tá marcada já botar o sininho para ser lembrado que dia 28 às 8 horas da noite Kaique Nadal estará ministrando aí o nosso primeiro curso sobre criação de personagem e ele gostou mandou avisar aí que não vai ser um curso muito artístico não tá ele não vai passar muito sobre arte ele vai mandar falar sobre personagem o que o personagem tem que ter como que você caracteriza ele e tudo mais então tá imperdível rapaziada assista participe traz suas perguntas suas dúvidas que vocês tenham ele falou que tá louco pra responder todas elas e disse que ele não tem horário então se for 2 horas da manhã 3 horas da manhã ele vai tá lá animadão então conto com vocês provavelmente estarei lá também e a gente se vê na quinta-feira com mais uma gameplay de quinta e a gente fica por aqui muito obrigado pessoal obrigado até tchau tchau